Acuinha menino, tamo aqui, Fábio e eu, eu e Fábio, pra fazer mais uma pegadinha dos couros. Hoje aqui a dona Sandra vai dar uma pegadinha na filha dela, vai falar que pegou uns empréstimos aí, rapaz. É, com um agiota. Alô, é... Oi. E quem tá falando é a Eunice? Sou eu. Eunice, tudo bem? Tudo. Olha, o meu nome é Fábio, o pessoal me conhece como Fabão. É que eu tô aqui com a sua mãe, a dona Sandra. Aham. Ela me pediu um empréstimo, já tem um tempo, né? Tá com três parcelas atrasadas. E me deu o seu telefone pra eu resolver com você, né? Ela tá aí? Ela tá comigo aqui. Ela só vai sair se botar em dia as parcelas. De quanto? Olha, o empréstimo foi cinco mil reais. Eu sou agiota, né? Ela tá aí com você? Tá aqui comigo, sim. Então deixa eu falar com ela um pouquinho. Tudo bem, coisa rápida, assim. Dona Sandra, a sua filha Eunice tá dizendo que quer falar com a senhora. Fala rápido, por favor, porque eu quero resolver esse negócio hoje. Eu tô muito nervosa, não posso falar agora, não. Ah, moço, o negócio é o seguinte, tá? Que Deus abençoe a sua vida, tá? Que multiplique os seus dias na face da terra, tá? E assim, e se você quiser fazer alguma coisa, que você pague. Se você for um homem sensato, eu vou falar com ela. Caso contrário, não perca o seu tempo comigo. Mas minha amiga, eu emprestei o dinheiro pra sua mãe, ela não me pagou e agora... Você vai deixar ou não vai? Fale com ela novamente aqui. Você vai deixar eu falar direito ou não vai? O dinheiro é meu, não é dela. Ela pegou o dinheiro e gastou, minha amiga. Se vira, se vira. Deixa eu falar com ela. Se vira, não, peraí, não é assim que funciona. Então deixa eu falar com ela, então... Olha, a sua filha parece que não quer resolver a situação. Como é que a gente vai ficar? Fala com ela aqui. Ah, sim. Tati, é que eu dei o dinheiro pra Bill. Sim, Tata. Olha aí, tá vendo? Deu o dinheiro pra alguém e agora não quer me pagar. Como é que eu faço? E o que é que eu faço aqui pra você? Você faz book rosa? Ah, peraí, peraí, só, rapaz. Se vira. Seu marido não tá preso, você pode fazer um book rosa. Se vira, então. Vou fazer junto com a sua mãe. Olha o respeito, eu tô querendo... Não, mas esse problema é seu. Se vira, você emprestou, você se vira. O negócio é o seguinte, eu não tenho dinheiro, a minha mãe não tem dinheiro, tá? Você só resolve o que você quer, mas... Eu vou cortar o dedo dela. Não, não faz isso, não. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Ah, Deus te abençoe. Olha, Eunice. Tatinha, sabe o que é? O que eu posso fazer por ela? Ahn? O que eu posso fazer por ela é preparar o espírito. E que Deus abençoe o seu dia. O seu também, Tatinha. O seu também. Sabe por quê, Tatinha? Porque você acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando aqui é Tony dos couros, Tatinha. Ei, Tatinha. Não diga isso, não. Sua mãe tá aqui comigo, ó. Foi ela que mandou pra te apérear. Fala com ela, Sandra. É pra você relaxar, menino. Céu, que Jesus. Um beijo pra você. Fique calma, sua mãe que ama. Eu tava trabalhando agora, não? Vai trabalhar, maluco. Beijo, Tatinha. Tchau. Beijo, Sandra. Beijo.